Oi gente, tudo bem com vocês? Então, começamos mais um vídeo por aqui E nós estamos de férias, graças ao meu bom Deus Estamos na casa do meu pai Estamos não, né? Eu não canso, não sei porque eu tô falando no plural, mas tudo bem Então eu tô aqui na casa do meu pai E a gente tá indo no pesqueiro encontrar a família do Jean Carlos lá Eles já saíram, inclusive, e eu que tô atrasada mesmo Então, vamos partir pro pesqueiro Eu espero que vocês já gostem desses vídeos Acompanhando aqui a minha família, a família do Jean Carlos, o nosso dia E já curte, já comenta, já se inscreve, ativa o sininho Faz tudo isso, em nome de Jesus, amém Vamos lá, correndo, porque eles já estão me esperando no carro E eu tô aqui, dando início no quê? No vlog, né? Mas tudo bem Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui E eu tô aqui, eu tô aqui E eu tô aqui, eu tô aqui Aô, pescador, hein? Espera, quando ele curva, amor, que você espera Mas deixa ele soltar um pouco, pai Deixa ele cansar Aí, ó, já pegou É, pegou bem fisgado É, é pequeno É, é grande Aí, boa Boa Oi Oi Voltei, gente Já tô aqui na casa do meu pai de novo E foi tão gostoso lá no pesqueiro Sério, eu acho tão bom esse momento em família, assim, gentinhos Ainda mais a minha família com o Jean Carlos Que fica tudo perfeito e maravilhoso E foi muito bom saber que vocês estavam lá com a gente A gente filmou pouca coisa, né? Na verdade Porque a gente tava aproveitando muito mesmo E... é isso Aí também, bem, coloquei mesmo na roupa porque a gente vai sair Então, gente, eu acho que eu vou acabar subindo pra Tangará Porque eu quero ficar lá, aproveitar um pouco Ver umas amigas Ver uma família Ver também a família do Jean Carlos Que também é minha família Separei umas roupinhas Acho que vou passar uns dois diazinhos lá E depois eu volto pra cá de novo Ficar com a minha família E... é isso Vamos colocar as coisas na mala E se ajeitar, né? Terminar porque Pensa na situação da pessoa aqui, ó Não, não é casa, filha É do mesmo jeito Precisa falar que apartamento é casa Volta, volta, volta Volta, volta Volta, volta Isso só pra você aparecer? É Isso nós estamos fazendo a previsão do futuro Volta, volta É o vô ou l Volta Volta, volta Tá no final? Então, com o quê? Bom, já estou com saudades que escreve. É com J maiúsculo, né? Neste frase. Tem a senha aqui já. Tem cinco mil. Você vê aqui, Helena. Vem, 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 Helena. Cadê, cadê? Então, gente, estamos descendo porque o Jean Carlos está vindo aqui me dar um beijo de boa noite. Porque a gente está separado, né? Ele está na casa dos pais dele. Eu vim para o apartamento da minha avó ficar um pouquinho com ela. E é isso. É isso, gente. Gente, aqui é um pouquinho da minha família. É um pouquinho do meu dia. É um pouquinho de como eles são maravilhosos. E obrigada por vocês terem passado aqui esse tempinho comigo. E eu amo muito vocês. Obrigada de verdade por cada pessoa que está aqui me acompanhando. Isso daqui que eu estou fazendo é uma aventura para mim. E eu estou amando, adorando mesmo. Sério, é o meu refúgio. Está sendo a minha fortaleza. Está sendo a minha diversão. Então, um beijo no coração de cada um. Muito obrigada. Não esqueça de curtir o vídeo, comentar, se inscrever, ativar o sininho. Só para eu poder saber que você está gostando, que você está acompanhando, tá bom? Vai ser muito, muito, muito importante para mim. Um beijão. Tchau, cito. Tchau, cito.